E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos aí a mais uma Gameplay do canal Mega Zero Game, canal focado em gameplays e bora aí galera, mais uma parte de Fullmetal Alchemist. A gente parou exatamente aqui, né? Chegamos aqui na cidade de Riesgard lá e ela tá assim, ó, infestada de monstro aí, cheio de bicho e bora descobrir o que tá rolando aí, beleza? Tá curtindo a série? Deixa o like aí, beleza? Pra ajudar o canal. Puxa, tem um bichão grandão ali no meio, dois, né? Deixa o like aí se tá curtindo a série. Se você for novo, bora aí curtir com a gente aí mais uma parte e se você gostar, se inscreve aí, beleza? Pra dar essa força pra nós também. Vamos nessa. Vamos quebrar os bichos aí em volta. Faltava bem pouquinho ali pra passar a level, né? Já passa logo a level. Se o bicho morrer hoje, né? Não. Aparentemente o bicho já tá... Ah, só aí correu. Mas não passou a level não? Pegar a espadinha aqui que... Opa. Ih, quer pegar? É triângulo que pega, bom. Aí, apertando o quadrado pra pegar. Não vai pegar nunca. Mirar boa danada, hein? Caramba, acertaram. Beleza. Pra vocês aqui embaixo, isso não vai rolar, né? Não. Beleza. Acabou. Cheio dos bichos. Bom, vou pegar o item aqui. Vou pegar o item aqui. É, não acerta, não. Tá ruim de mira, hein? Deus me livre, hein? Estão mais baixo. Tentar pegar pelo menos esses bichos chatos voando, hein? Beleza. Beleza. Tem mais algum? Mais um aqui. É. Acabar, o bala não acerta o bicho, acertei. Beleza. O meio, aparentemente, não vai dar pra passar ainda, né? Porque tá pegando fogo em tudo ali. Hum? Beleza. Cadê o outro? Ali. Sério? É o mesmo? Hum? Acabou. Não vou levar um soco seu, não. Ih, levei. Eee, morreu. Beleza. Tem volta aqui. Aqui não aparenta ter um caminho, né? Talvez seja só pra pegar alguma coisa. Pelo menos eu não tô vendo coisinha amarela ali, então. É. Só pra pegar um bauzinho. Beleza. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui rapidinho. A gente tem ganhado umas coisas aí, né? Tá. Por enquanto, nenhum reforço melhor, não. E você não dá pra equipar com nenhum dos outros, então. Beleza. Vamos seguir. A gente tem que ir lá pro... O outro lado. A gente vai entrar aí só quando a gente descobrir um jeito de... Acabar com esse fogo aí, né? Aparentemente, aí é a casa do professor. Não dá pra passar desse portão ainda, né? É. Tem que ligar, sei lá, de algum jeito essa fonte aí, né? Talvez seja no outro caminho, lá. Beleza. Vamos lá pro outro caminho, ver se a gente descobre alguma coisa. O que que tem aqui? Nada. Ih, tem mais bicho aqui. Ah, o quimio tá ficando mais forte, né? Tá tirando mais os bichinhos aí, ó. Beleza. A gente gastou uns... Uns elixir lá no... Naquele caranguizinho feliz, né? Opa. Tá, nois, hein? Boa. Vixe, pareceu outro aqui, ó. Jóia. Jóia. Não vai dar tempo de eu pegar esse entinho. Deu, esperou. Vamos sair, bicho. Pegue a espada. Vamos pra próxima parte, ver o que que vai acontecer. Parou a música. Vixe-maria. Começou a música mais... Mais animada. Bicho, tem um monte de coisa aqui, ó. Mas essa parte aqui, aparentemente... Deixar um canhão feito aqui. Uma bomba e uma mina. Vai ter um corte com a espada ali. Beleza, tem mais um, tem mais um ali, não vou conseguir acertar ele, tá atrás do negócio, tá, beleza, isso a gente pega na pancada mesmo, vamos lá ou não né, uma peladinha aqui, nossa, parabéns pra mim, isso aqui faz o que, deixa mais uma cópia nossa, rapaz, essa espada é boa, tipo, ele não tem mais mas, um ataque só, não meu filho, tá bem, deixa a espada boa aí, aparentemente não tem nada desse lado, vamos ver ali o, o outro lado ali, depois a gente vai pro centro, aquele bicho lá tá muito longe, é, tava muito longe né, Fuzila, boa, vai vir outro, não, é de lá, é, mas apareceu outro sim, beleza, bom, acabou nada, Se aparecer mais, vai ficar ruim, porque não tem mais bala aí, tá, beleza, Fazer um canhãozinho aqui, sabia, tava na cara que ia acontecer isso, beleza, bom, Bom, acabou, esqueci, né, isso aqui, amuleto, legal, quer dizer, se não vem aqui, não pega o amuleto, né, O que esse amuleto faz? Acessório pro Ed, olha os acessórios do jogo, é tudo pro Ed, Aumentar um ataque aí, vem, mas é temporário, né, eu achei que ia aumentar um ataque pra sempre, Devia ter guardado pra sempre, agora já foi, Devia ter guardado pra chefe, agora já foi, Caramba, virou um, um arc flash, uma boa só, Deixa o canhão feito aí, Legal, fica de costa mesmo pro bicho, é, sabia que a hora que eu virasse ele ia estar na minha cara, Boa, matou, mas vai ter mais, né, Caramba, pata... Na metadeira... Caramba, queànhava. E aí, vamos lá! Boa! Ih, rapaz... Ah, pelo meu Deus, mais uma? Hum, virou um Winter. Chatão você, hein? Ah, eu vou pegar um Winter. Até agora eu tava matando ele só com um Flash e com as coisas, né? Na mão mesmo é difícil. Tocar fazendo isso. Morreu. Chega, né? Beleza. Mas a gente tá matando... Ixi, pareceu outro, né? Ah, achei que o especial tá baixinho, me dei mal. Ah, agora enxilia. Ah, eu vou ficar inspirando no outro não. Vamos embora. Ah, voe ficar aqui espirando na outra não. Vamos embora. Tem outro balbo ali do outro lado Aí a água que a gente tava precisando É, o campo tá quebrado, né É, se conseguir arrumar esse cano aí, aparentemente vai botar a água lá pro centro lá É só uma possibilidade Deixa eu pegar o balbo ali com ele Como é que eu vou arrumar isso aqui? Ah tá Deixa eu fazer uma alquimia aí Joia Não ouvi em folha Vamos voltar lá pra A fonte agora pra saber se deu certo É, então, né Mas antes Encrenca Tem que sair daqui Dá pra ter feito o canhão Bom, bom momento pra passar um lance O bichinho tá se arrebentando com a bola aí A bola tá batendo, voltando ali e matando os bichos Beleza Parece que ele morreu, hein Quase que o Alfonso morreu Aff, de novo eu fiz errado Aff, eu ia usar o especial no meu tempo Passou de level numa hora Boa, né Ele tava quase morrendo de novo Joia Limpando Vambora Três pontos Deixa eu juntar mais Eu vou usando de uma vez Fica muito chato Ficar usando um pouquinho em pouquinho Interessante Espada de fogo Nem sabia que dava pra fazer isso Descobri agora E aí Será que voltou a água aí? O bicho dá pra ver que voltou, né Hum Tira mais vida Ainda é bom Beleza Vamos nessa Ah, voltou a água ali Vem que os bichos voltaram também, né Mas a água tá aí Isso aí, o fonte tá trabalhando novamente Antes de eu fazer qualquer coisa aqui Eu vou ter que limpar a área, né Jóia, ele matou um grandão aqui Tentar matar o outro ali Beleza Cego Acertou, tá bom Preciso matar todo mundo também, né Já me livrei dos bichinhos aqui de baixo Jóia, um hidrante gigante Beleza Bom trabalho, Ed Vamos nessa Tá Jóia Hoje é só um Vamos seguir aqui Subúrbio baixo Acho que loiro é baixo, né Se eu não me engano Enfim Vou tentar acertar, cara Jóia Sabia que ia aparecer outro Mas pelo menos um A gente já matou, né Beleza Aqui vai ter um itemzinho E provavelmente uma briga, né A casa do professor é aqui Aqui vai ter um itemzinho Aparentemente tem ninguém em casa Não, né Chamando eles aí Nada Aparecer os bichos como eu imaginei Opa 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 Opa. Os equipes estão mais fortes, né? Estão tirando mais vida da gente. Tá, achei de bicho aqui. A casa foi abandonada, naturalmente, com esse monte de bicho, né? Continuar procurando pela cidade aí. Especial, pôto. Só ver o que que faz. Aparentemente, ele já dá um especial de vez, assim, né? Eita, olha aí, hein? Não. E o canhão? Vamos ver o que tem mais por aqui. O canhão aqui. Foi mal. Vamos! Beleza! Ah, tem mais, mano... Achei que eu já tava livre de vocês já... mas que eu morri vou levar um sangue aqui beleza, morreu pegar uns elixir aqui que a coisa tá feia beleza, consegui tá faltando... não falta muito pra passar leve ali, mas... peguei tudo... peguei tudo pra próxima parte esperar ele parar, aparentemente ele não para pra pegar o item, então vambora ele só para quando tem inimigo consegui Wastelands 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 deixa um monte de cara... beleza... só levantando os negros aí pra todo lado oh, defendeu pá... peraí meu leve aí tem só umas armas aí vou tentar segurar no... trabalho que ele não morre não eu vou meirão já fiz uma espada de fogo aqui, não pode ser melhor ficar com ela E aí, vamos lá! Boa! Agora sim! A estratégia funcionou! Achei de buscar, irmão! Vamos usar... Eu ia usar, mas agora vou usar mesmo! Vou segurar! Não perdemos? Beleza! Aparentemente, bate bem esse... Hum... Deixa eu ir dar meio... Beleza... Não consigo ir por aqui... Balzinho aqui... Descer aqui? Eu acho que é isso, né? Passar aqui embaixo... Buscar ele aqui... Desmaio! Você podia pegar os itens também, né? Tem um seio ali... O que que tem pra acabar o zing? Talvez os carinhas... Não? Beleza! Só um... Balzinho ali... Deixa eu ver... Seis pontos... Dois na defesa e um ataque... Dois na defesa e um ataque... Dois na defesa e um ataque... Beleza! Distribuído... Ó... Agora tá saindo duas... Duas rochas... Não tinha reparado nada... Não... Vi que tinha aumentado... O nível, mas não tinha reparado não... Deixar... Deixar... Gravadinho aqui, né? Beleza! Vamos seguir... Tem mais carinha aí... Se isso aqui for infinito, não é bom, hein? Bem roubado... Esse disquinho aí... Nada não... Só sei nada... A próxima parte... Deixar... Deixar... Tá nois, mano... Esses bichos são chatos... Ah, perdi meu especial, mano... Aí foi zoado, hein? Na porrada só tira um desses bichos? Não. Um dos cemzão de experiência... Os bichinhos também tão cada vez dando mais experiência... Deixar... Um dos cemzão de experiência? Beleza. Consegui acertar aqui também, cara. O bichinho aqui do lado eu não consigo acertar. Acertei. Beleza. Joia. Peguei um bichinho lá longe. Mais outro lá longe e acabou. Beleza. Deu pro gasto. O que é isso aqui? Chegando. Chegando. Estou bem na cabeça do Alphonse. Deixar esse efeito aí. Agora os bichinhos vieram tudo de uma vez pra cima de nós. É só um bicho. Cheio de bichos. Bicho pequeno. Um bichinho grande... E aí E aí E aí E aí E aí Especial aqui E aí 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 Se eu fosse bom de tiro, tá bom, né? Mó cego, boa Beleza Vem Joia Joia Sim Um pouco de custo, mas limpa na área Um bolozinho aqui Beleza Ok, vamos lá Beleza Vamos nessa Lakeside, agora parte norte Aparentemente, mais um monte de bicho, né? Ah, acertamos o bicho ali Aquele dali eu não vou conseguir acertar Ah, beleza Vai ser um negócio aqui no meio, por isso de estar travada Deixa eu deixar um pequenininho Deixa eu deixar um pequenininho Ah, deu uma conversinha aí Ah, deu uma conversinha Ah, deu uma conversinha Ah, deu uma conversinha Sim Ahorço Um Acopressa! Fiz muito papo, não! Beleza? Molzinho aqui... Tem mais bicho pro lado de lá. Tem um bicho aqui. Difícil de aceitar esses pequenininhos. Parece que eu fumo um monte. E aí, soltou. Elixir. Não é o que eu queria não, cara, mas como passando de parte o especial esvazia, eu vou usar, né? Pelo menos acaba logo com os bichos aí e ainda. Uma armadilha. Ah, sobrou um ainda. Beleza. Bora. Não tem mais nenhum baú. Beleza. Ali tem um. O bicho não tem, né? Aparentemente. Joia, joia, joia. Então, vamos nessa. Próxima parte. No próximo save a gente encerra, né? Pra não ficar gigante o vídeo. Cemitério? Vai. Um, não. Não, não. Não! Pegando. Esses são as flores. Irmã dela, será? Cis, né? Ou é o nome da pessoa que ela homenageou, né? Tem um save ali. Tchau, tchau. 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 Ué, eu apertei um baú, mano. Não, hein? A minha parece um monte de bicho. Você quer encerrar o vídeo? Não, espera mais um pouquinho aí. Mata a gente primeiro. Olha isso. Nossa. Não tira nada, mas é chatíssimo. Ah, eu tô tentando jogar o especial aqui, mas não tá difícil. Aê! Ah, consegui. Jóia. Ah, seus bichos chatos. Pelo amor de Deus. Tem mais alguma coisa por aqui? Aparentemente não, né? Desmai. Tem um grandão. Pelo menos até o grandão tá te dando um pouco da gente. Tô. Tá tudo bem. Não. Só que a igreja é aí. Não há muita coisa. Não há muita coisa. Não há muita coisa. Amor de Deus. Então é isso galera Vou encerrar o vídeo por aqui, beleza Gostou, tá curtindo a série aí Tá acompanhando, deixa o like pra ajudar o canal aí, beleza O like é muito importante E com o like pode chegar gente nova aí no canal Então deixa o like aí, beleza Assistiu até aqui, é novo no canal Tiver gostado aí da série Tiver acompanhando aí com a gente Se inscreve no canal aí galera Clica aí no se inscrever e ajuda a gente aí, beleza A gente fica muito feliz com cada pessoa nova Que aparece aí no canal, beleza No mais o comentário é de vocês Comentem aí o que vocês estão achando da saga Tá começando a ficar mais legal A gente já descobriu agora Que a Que a menina que eles tanto falaram no começo Morreu aparentemente A gente vai descobrir mais adiante E é isso Se vocês puderem também Compartilhar com os amigos aí Que gostam de Fullmetal Que você conhece aí Eu gosto sempre de lembrar que esse jogo aqui Ele é uma história totalmente diferente dos animes, beleza Então Se você quiser aí trazer um amigo pro canal Que curte Fullmetal aí O jogo tá Todo português aí pra vocês Então É mais legal de acompanhar, né Então Se você puder compartilhar, beleza Ative o sininho pra receber as notificações do canal E é isso galera Valeu aí pela força de sempre Mais essa gameplay Um abraço Falou, até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau